E cestou, né? E cestou com gosto, né, Tutu? Nossa, que delícia! Vou mergulhar aí. Agora a gente revela, né, Flávio? Agora sim, o que você quiser, Rê. Será que esse pessoal vai gostar desse bolo? Eu tenho certeza! Olha isso, a cara dele já me convida, porque ele tá com essa calda por cima, trazendo uma umidade pra ele, deixando ele molhado. Pois é! Ó, Rê, vou te falar já de cara. E essa calda vai ser hoje um extra que a gente vai passar pro pessoal, beleza? Então segura aí, quem tiver querendo aprender a fazer esse bolo, é muito fácil, é muito rápido. Mas a calda é um caramelo salgado. Ai, meu Deus! Então vamos lá, é um bolo de coco, olha só, é um bolo de coco. É um bolo pé de moleque, né? Uma calda cheia de amendoim, obviamente. E a calda, depois por cima que a gente vai jogar, é de caramelo salgado. Então não tem como ficar ruim isso de jeito nenhum, é bom demais. E não é só um bolo pé de moleque, que já estaria maravilhoso. Ele enrolou uma gourmetizada nessa história toda. Porque o caramelo salgado também. O caramelo salgado tá muito em alta. Tá, e é muito fácil de fazer. O legal é porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não sei fazer, é difícil, vou comprar pronto, é caro pra comprar pronto. E a gente vai fazer aqui de um jeito muito... Vou ensinar, na verdade. Não é muito fácil. Não vamos fazer, mas eu vou ensinar como você vai fazer de uma maneira assim, que em dois minutos o seu caramelo tá pronto. Ai, que maravilha, gente. Bora começar, então? Vamos fazer? Ô, delícia. Massa o caramelo. Você vai me ajudar, tá? Lógico. Primeiro nós vamos fazer o caramelo da forma, tá bom? Então eu preciso de açúcar. Vou até já dar uma aumentada aqui. Você vai me ajudar hoje, hein? Opa, tô aqui pra isso. Ó, açúcar. Você coloca água na sua calda? Então, isso aqui já é legal de a gente explicar. Tem gente que gosta de fazer, tem muita dificuldade de fazer o caramelo. A gente vai falar, ah, o caramelo cristaliza. Ah, não pode mexer, pode mexer. Não pode mexer. Então, esse caramelo que eu vou ensinar aqui, eu acho que é o que menos dá erro. Então, o que que eu vou fazer? Panela, açúcar, a gente chama ele de caramelo seco, tá? E não põe água. Não põe água nisso. Não põe água agora. A gente vai colocar água depois. O cuidado dele é não deixar o açúcar queimar, pra não ficar com aquele gosto de amargo. É, porque dá uma amargada, queima muito, né? Então aqui, ó, a gente já consegue... Ó, a panela já tá quentíssima. Então você vai mexer. E vai bem rápido. É, você vai dar uma mexidinha aqui no açúcar. Pode mexer sem medo de ser feliz. Aliás, tem que mexer, né? Porque senão aquela parte de baixo... Queima. Queima. E aí a parte de cima vai ficar toda... Não derrete. Não sei, de repente, se você estiver assistindo e tiver dificuldade de caramelo, escreve pra gente qual que é a sua dificuldade. Exato. Se o caramelo dá errado, como é que você costuma fazer? Então você tem uma receita infalível que nunca dá errado? Compartilha com a gente também. O da água, pra quem gosta de fazer com a água, é assim. É legal fazer quando você tem termômetro. Porque aí eu já coloco a água, conforme ele vai esquentando, ele vai atingindo a coloração que eu quero. Só que ele, se passar um pouquinho do tempo, ele vai escurecer demais. Aí meio que não tem como reverter. Ele cristaliza, porque em volta da panela fica ruim. Olha que maravilha que tá esse daqui. Começou já formar o caramelo. Tem que ir mexendo pra ele, já transformando isso aqui. E aí você vai mexer ele aqui pra mim. É só isso. A hora que ele estiver bem derretidinho, você me chama. Tá bom. Enquanto isso eu vou mostrar como faz a massinha. Bora lá. Tá certo? Que pelo que você falou é super simples. Super. A massinha é assim, ó. Vou colocar os ovos no liquidificador. Não precisa de batedeira pra esse bolo, tá? Ovos. Vou colocar uma gordura, que nesse caso eu vou usar óleo. Tá bom? Ele não dá muito certo com manteiga, tá? Então assim, quem gosta de fazer substituições... Óleo de coco. Oi, desculpa. Óleo de coco. Óleo de coco vai. Óleo de coco pode. Mas a gente vai colocar já o leite de coco. Então toma um pouquinho de cuidado pra não ficar muito forte de coco, tá bom? Muito coquento. É. Muito cocado. Eu gosto. Eu também. É. Acho legal. Vou colocar aqui já o leite de coco. Começando sempre com os líquidos, né? É. E vou colocar o açúcar também aqui, tá? Posso colocar já o açúcar junto. Pronto. Também tudo junto aqui no liquidificador. Vou fazer assim, ó. Só pra não cair aqui dos lados. Pronto. Isso aqui é legal, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não quero usar batedeira também. Muito mais simples. É. Ah, ó. Ó, aqui tá quase, ó. Quase. Estão os gruminhos. Exatamente. Esses gruminhos derreteu. A gente pode até fazer uma coisinha aqui. Diminuir um pouquinho, né? Não, é. Vou diminuir. Para não escurecer demais. Pode segurar lá, rei. Pode ir lá que eu faço aqui pra você. Ó. Baixei aqui pro médio. Tá. Porque a panela mantém, retém esse calor. É só tirar o gruminho. Aqui é só bater. Bora subir o som então? Posso? Pode, deve. Com o liquidificador, como você estiver fazendo. Porque às vezes fica grudadinho assim do lado um pouquinho do açúcar, não mistura, não homogeneiza direito, é só dar uma olhadinha aqui do lado, tá bom? Se precisar, passa a espátula aqui do lado. Mas aqui, ó, foi show de bola. Perfeitinho. E aqui? Aqui, tá bom, já pra gente colocar água. É, vamos deixar sempre aqui no meio. Você continua mexendo pra mim, gente? Fico. Você tá ótima, hein? Ótima. Continua aqui. É que eu achei que eu tivesse preferido errado. Você sabe que é legal? Porque eu lembro dos bons tempos que a gente cozinhava assim juntos. Nossa, mas faz tempo, hein? Depois teve uma época que não podia mais, né? Mas agora já voltou tudo normal de novo. Não podia nem segurar no cabo do negócio que você podia pegar. Gente, aí lembra? Ai, não vou nem lembrar. Pula essa parte. Pula. Ó, caramelinho bonito, uma cor bonita. Tá bonita pra você? Tá bom assim? Tá lindo, eu adoro. Pode passar um pouquinho se quiser a cor, tá? E coloca a água, tá? E aí vai dar aquela cristalizada, mas aí é só mexendo e soltando. Só mexer, é. Tá. Aqui, ó, pra te falar a verdade, se você, por exemplo... Se não quiser mexer? Não precisa deixar ele ali um pouquinho, que ele já... Ele sozinho chega... Como que é melhor? No ponto que a gente quer. Ah, se você quiser dar uma mexidinha. Enquanto isso, eu coloco aqui o meu líquido. Tô na dúvida agora. Dá uma mexidinha, pode dar uma mexidinha, pode. Vou colocar o líquido aqui, ó, num bol. Vou deixar... Trouxe um bol transparente pra galera ver como é fácil. Você viu que eu trouxe boquinhas extras pra experimentar seu bolo, né? Ai, será que elas vão gostar? Será que elas vão gostar? Rê, eu tenho uma... Será? Ó, passaram batom e tudo pra vir comer, ó. Que linda. Uma coisinha fofa. Luna e Li estão comigo hoje. Ai, que coisinha agotosa dessa vida, gente. A gente espreme o dente pra não macetar elas, né? É. A gente faz isso com essas coisas fofas. Ó, Rê, deixa eu te contar, mas eu vi agora as crianças... Eu lembrei... Eu tenho uma história... É rápido, eu juro que eu conto em 30 segundos. Conta. Fiz um bolo de amendoim uma vez pra uma amiga. E fui pro interior levar esse bolo pra ela. A gente ia passar o final de semana no interior. Tá. Chego lá com o bolo, encontro as crianças brincando. A menina devia ter, acho que uns nove anos. Manuela. Aí a Manu recebeu o bolo, que... Ai, tio Flá, você trouxe o bolo pra mim, que delícia. Não sei o que... Ah, tá bom, cadê sua mãe? Não sei o que... Ah, foi no mercado. Tava todo mundo fora. Tava só as crianças brincando lá. Posso comer? Pode. Eu trouxe pra você, né? Pode comer, claro. Aí ela pegou o bolo, cortou já um pedaço. Era um bolo em formato de árvore de natal. Cortou um pedaço, pôr na boca e falou assim pra mim. Tio Flá, tem amendoim? Ai, meu Deus, ela era alérgica. Meu coração parou. Ai, meu pai amado. Você no meio do mato, a mãe não tava. O que que eu faço nessa hora? E aí... E ela já tinha mordido? Já tinha mordido. Ela falou pra mim assim, sou alérgica. Ai, meu Deus. Eu já me vi preso, né? E aí? E aí, graças a Deus, nessa hora a mãe tava chegando. Já tinha o remédio. Ou não? Não. Aí, olha só. Essa é a melhor... Renata, pelo amor de Deus, vamos correr porque eu vou fechar a glote da sua filha. Vamos pro hospital, não sei o que. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela comeu um pedaço de bolo e tem amendoim no bolo. O que que tem? Ah, não. Ela falou pra mim que... Ela te zoou. Não. Não. Fla, eu inventei essa história pra ela, pra ela parar de comer paçoca. Ai, gente, eu não acredito. Olha o tamanho do bolo. Contei. Você acredita nessa, Dio? Desculpa, Renata, desculpa. Mas a criança... E a criança acreditava. Ah, o pânico que a criança ficou. Não, e eu? Renata. Renata, Renata. Ah, que dó. Bom, voltando pra nossa receitinha. Eu vou deixar bem no meio do fogo, pra ele derreter bem aqui. Aí a gente vai fazer assim, ó. Segredo pra esse bolo. Forma bem untada. Ah, tá. A forma tem que estar bem untada. Você colocou desmoldante. Ou desmoldante, ou óleo, ou manteiga, o que você quiser. Não precisa enfarinhar? Não precisa. Não? Só untar. É, porque senão o caramelo depois vai grudar aqui no fundo. E a pessoa vai ter dificuldade na hora de desenformar. Tá bom. Tá bom? Só isso. Tô com ela aqui pronta. Ele vai ser feito no esquema de pudim, assim? Ele vai pro forno? Ele vai pro forno, mas a seco. Com a calda, a seco. Depois você vê que lindo, que ele ficou ali na mesa, né? Eu dou um recadinho e já venho. Beleza. Pode ser? Pode, claro. Você assume agora? Pode deixar. Prontinho agora? Prontinho. Você arrasou no seu caramelo. Aqui eu. Sem o professor do lado, não sei se vai, não. Mas, ó, de verdade, ele só precisava agora ficar homogêneo. Legal. E não precisa ficar reduzindo, né? Porque só nessa fervida ele já reduz, já dá um ponto legal. Porque já tava na cor que você escolheu. Tá. A hora que coloca a água, ele para de dourar. Ele para desde que você não deixe muito... Volte pro fogo e deixe lá apurando, né? Que você falou. Se ele de novo apurar, perder aquela água toda, evaporou aquela água, ele começa de novo a pegar a cor. Ah, entendi. Tá bom? Mas aqui ficou uma cor bem bonita, uma cor de pudim, ó. Sim, eu gosto. Vamos despejar ele aqui no fundo da forma, que tá untada. Tá bom? De novo, vamos lembrar que ela tá untada. E o caramelo, ó, lembrando que ele vai, depois ele vai ficar mais durinho, né? Ele vai firmar. Tá. Tá certo? Bom, pra ele ficar bonitão, igual o tal da mesa, a gente vai jogar amendoim. Não quer colocar amendoim, não precisa colocar amendoim, mas o segredo aqui do pé de moleque é o amendoim. É, pé de moleque é com o amendoim, né? Mas de repente, como você falou, existem hoje muitos alérgicos, né? É isso. A essas castanhas, as nuts, né? As oleaginosas. Então daí você tira, coloca de repente um coco ralado. O que você colocaria no lugar, se não puder colocar nenhuma oleaginosa? Só, é assim, o amendoim é uma leguminosa, você sabia disso? Mentira! É. Eu achei que fizesse parte das nuts. Todo mundo acha, tá, gente? Isso é normal, todo mundo acha que é uma oleaginosa. Não é tão grande o fora, assim. Não, não é. Todo mundo, é verdade, todo mundo, até a gente que trabalha com isso, se você perguntar... É que entra nesse grupo de alergênicos junto com elas. Exato. Por isso que a gente bota todo mundo na mesma família. É, mas ela é da família do feijão. Ah... É, mas aí então, se você não quiser o amendoim, você pode usar ou o coco ou uma amêndoa, sei lá, se a amêndoa também é alergênica. Eu acho que é. É alergênica da Lúcia, é meniníssima. Gente, põe nada. Tá fácil, não. Se tiver com medo da alergia, faz sem nada, faz só com caramelo que vai ficar bom. Vai ser um bolo de coco com caramelo. As crianças podem comer, né? Super. Elas não vão me trollar, não, né? Elas não só podem como querem muito. Tá bom. Olha só o que eu vou fazer aqui. Com a misturinha pronta. A gente despeja aqui em cima, ok? Então, ó. Massa fácil, hein? Muito fácil. Que bonita. Olha só, que delícia. Coloca ela aqui. Forno pré-aquecido. E dá um bolão, hein, Flávio? Dá. Ó, eu vou contar um segredinho pra vocês, tá? O da mesa eu fiz uma massa e meia, tá? Ah, por isso que ficou maior ainda. É, ele ficou maior ainda. Mas a receita que tá aparecendo pra vocês é exatamente essa que eu tô fazendo aqui agora. Ele fica bom. É que tem forma de pudim que são muito grandes. A minha forma, a outra forma, ela é muito grande. Então ele ficou um pudim enorme, gigantesco. Forno pré-aquecido. 180 graus por mais ou menos 35 minutos. A hora que você ver que ele tá sequinho lá, quiser colocar um palitinho. Feche do palito. É, se quiser colocar só o dedinho em cima e estiver firme, show de bola. Mas precisamos ver se você vai aprovar agora, hein? Ah, será? Vou colocar isso no forno, tá? Vai lá, querido. Será que eu vou aprovar? Olha aí o que já tá assadinho lindo e pronto pra desenhar. Pois é, aqui assim, cozinha mágica da Rê. É a edição que a gente faz, 35 minutos, passa assim, ó. Num estalar de dedos. É. Gente, ele fica assim, ó. Se ele estiver bem untado, você não vai ter problema algum em desenformar, ok? Desenformando o pudim, o bolo. Vou chamar de pudim também, é bolo pudim. É, bolo pudim. E vai com essa calda por cima. É porque tem o bolo pudim também, né? Já fez aqui o bolo pudim? Fez, a gente fez. Ficou bem gostoso. Eu já ia me auto-oferecer pra vir. Foi o de milho que a gente fez, que era o bolo pudim de milho, com a Lê Peruso. Ah, eu amo a Lê, saudade da Lê. Ó, faz uma oração. Eu vou poder fazer de outro. Nossa Senhora da Forma. Nossa Senhora do desenformar, perfeito, ajuda. E aí? Ah, tá perfeito já, soltinho, olha que beleza. Não, eu vou... Eu sei que é televisão, mas eu vou contar o segredo. Eu tirei ele antes, tá, gente? Só pra mostrar aqui pra vocês. Não, não, não. Não, de boa. Mas é assim, é a mesma forma. Mas não é melhor fazer isso do que chegar aqui e o negócio grudar tudo? É, mas se grudar, não tem problema. O que a gente faz? Você aquece um pouquinho a forma pra soltar e joga por cima do bolo. Gente, acontece, né? E, ó, o bolo vai ficar bonito do mesmo jeito, vai ficar gostoso do mesmo jeito. E o pão amar do mesmo jeito. Ó. Ai, meu Deus, que bolo lindo. Olha só, gente, essa calda, o que acontece com ela. Ela penetra na massa. Eu vou dar uma volta pra você ver. Olha como ele fica lindo. Não é? Pra cada lugar um desenho diferente. É, não tem problema a calda, ela dá uma subidinha na hora que tá assando, acontece mesmo isso. Pra cima da massa? E agora, posso dar o plus dessa caldinha e desse caramelo? Ah, não, você vai pôr mais? Ó. Ai, o que que é isso? O caramelo salgado? Esse é o caramelo salgado, tá? Como é que você fez? Conta. Ó, caramelo salgado. Você vai fazer o mesmo processo que a gente fez do outro caramelo. Ah. Vai derreter o açúcar. Tem a receitinha aí pra vocês, tá? A gente pediu pra colocar a receitinha pra quem tiver depois acompanhando. Vai tá aqui nas redes? Tá nas redes. Legal. Aí, o que que você faz? Derreter o açúcar, coloca a manteiga, mistura ali a manteiguinha, tira do fogo e acrescenta creme de leite. Hum. E um pouquinho de sal. Uma pitadinha. É, e aí você tem essa maravilha. Meu Deus. Bora provar? Nada está tão bom que não possa melhorar. Não tem. Você concorda? Gente, caramelo salgado é um sonho, é um sonho. É, é um sonho. E é legal porque o sal, justamente, ele quebra um pouco do excesso do doce, equilibra. Você que vai me contar agora. Agora você me conta se você gosta ou não. Foi feito pra você. O Vini tá dando uma dica aqui, que ele tá dizendo que tem óleo de coco sem sabor hoje em dia. Então, de repente, a gente pode procurar pra colocar no lugar do óleo, né, que você falou que você quiser substituir e tal. A Kátia quer saber se pode bater no fuê em vez do liquidificador, direto no fuê. Pode. E assar na air fryer. Eu nunca tentei, né, assar na air fryer, mas eu acredito que dê também. Eu só não sei, eu tô em um pouquinho de receio por causa do caramelo. Ah, é? Né, porque o caramelo tá embaixo, precisaria testar. Mas eu acredito que não tenha problema. Vamos cortar pras meninas primeiro? Vamos. Bora. Meninas, vocês querem um pedação, um pedacinho ou um mega pedaço? Pedação ou pedacinho? A mãe fala pedacinho, elas vão falar pedação, é lógico, né? A mãe sempre fala pedacinho, por favor. Tem garfinho, mate? Ah, tá aí. Tá aqui, meu amor, obrigada. Ó, ele fica bonitão, ele fica bem molhadinho, viu, por dentro? Fica bem úmido, ó. Na verdade, ele cresce bastante, você pode ver que ele cresce. Cresce, fica um bomão mesmo, ó. Não fica com cara de solado, né, porque às vezes a pessoa acha que o bolo vai estar solado. Mas ele é mais cremosinho. É, é por causa da umidade aí, porque tem o leite de coco, enfim. Olha isso. Mas eu vou fazer um agradozinho pra elas antes, tá? É, não entrega não. Tá, o que você vai fazer? Tá aqui. Elas foram boas, elas são boas, alunas? Elas são, elas são demais. Gente, elas são as delícias da minha vida. Então, assim, se na sua casa eles forem bons alunos, aí você faz assim, ó. Vamos puxar esse daqui pra cá, pode ser? Ó, ops. Olha isso, olha. Atenção. Aquela cena. Ó, ó. E aí, o que você acha? Meu Deus do céu! Olha esse caramelo salgado. Luna, dá uma olhada no seu bolo. Luna, olha isso. Tá bom assim? Tá bom assim? O que mais? E o da Liz, tem também? Vamos lá, tem. Ó. Meu Deus do céu! E o seu também, eu trouxe até uma... Quer ver um negócio pra deixar? O quê? Quer receber uma amiga em casa? Deixa eu levar pra ela. Pode levar. O que que você vai perguntar? Vocês me contem, menina, se vocês gostam. Pode falar a verdade, tá? O tio aqui, ele aceita... Imagina que elas não vão se acabar, amor. Ele entende bem as... Pra vocês, meus amores. Os retornos, os feedbacks. Vamos, carinha? Eu ia pegar o pão. Eu ia pegar o pão. Divirtam-se com essas delícias. A carinha dela. Será que eu pego? Será que eu não pego? Eu posso, mãe, né? O que você vai fazer? Eu posso. Não, o que eu queria mostrar... Ah, que bonitinho. É assim, se você quer receber, quer fazer um chá na sua casa, quer deixar uma mesa mais sofisticada, aí você pega um recipiente bonitinho e serve pra pessoa junto, tipo... Gente, esse mini-bully tá fofo demais. Não é? Tipo, ó... Que gracinha. Você coloca na mesinha... Ah, não pode ser uma xícara de café? Pode, mas assim, sabe pra dar aquela levantada na sua mesa? Você vai fazer isso comigo? Quero fazer com você. Que delícia. Posso? Deixa eu me posicionar aqui direitinho. Pra esse momento tão especial. É, um prazer te receber aqui em casa. Venha sempre. Eu venho, pode achar. Todos os dias, segunda vez. Posso colocar em cima desse aqui? Todos os dias? Vou virar aqui pra galera ver em cima. Olha lá. Olha a cena. E aí, eu posso te servir, que é legal, né? A pessoa servir, né? Fino, fino. Ou você também pode se servir. Posso deixar à vontade, aí cada um usa o quanto quer, né? Quantas pessoas você acha que estão desmaiando em casa agora com essa cena? Olha, eu não... Eu não sei, mas eu acho que é uma ótima oportunidade pra gente fazer um bolo pra essas festas que estão chegando agora. Você quer fazer um bolo... Você quer fugir um pouquinho do óbvio do bolo de milho, do bolo de... O que mais que a gente come muito, bocado... É. Pode fugir um pouquinho? Bolo de pouco, com plus. Muito, né? Muito plus. Gente, é um bolo pé de moleque, mas não é um pé de moleque qualquer. Nossa, macio, hein? Não. E essa cremosidade agora fica... Você me conta se você gosta ou não, né? Fala sério. A crocância do amendoim, do bolo também é todo um extra, né? E aí, passamos? Vale a pena? Eu falei assim, gente, eu vou voltar a fazer um bolo junino. Mas o que é um bolo junino, né? As crianças gostaram? Crianças? Valeu? Ah, então tá bom. Nossa, a Lula tá ali e ela nem fala. Quando a criança fala que tá bom, a gente acredita. Sim. Gente, eu vou te falar que bolo com esse caramelo, não pode deixar de fazer esse caramelo. Que fácil. Eu imagino que sem também ele fica maravilhoso, mas esse caramelo, eu sou muito fã de caramelo salgado, menino. Solta o som! Ai, 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 que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Nossa, para tudo, gente. Flávio. E bolo maravilhoso. Aquele que quer ajudar, né? Quer que eu chamo um merchan pra você? Eu quero. Era um intervalo, quero tudo agora. Não, e dá pra fazer... Outra coisa, como o caramelo é salgado, ele não é enjoativo, né? Nem um pouco. Então dá pra comer bastante. Como dois, três pedaços. É, dá pra deixar ele bem melecado. E como é que a gente acha você, né? Ah, Instagram, chefe Flávio Duarte, quiser perguntar alguma coisa, quer saber das receitas, pode escrever lá, que eu respondo todo mundo, né? Eu sou daqueles que pegam a noite lá e ficam lá. Respondo todo mundo. Por qualquer dúvida que você tiver, chefe Flávio Duarte, vai lá. E quero te ver mais vezes aqui. Eu também. Quero fazer muitas coisas gostosas. Eu venho a sua casa. Obrigada pelo convite. Maravilhoso. Você volta logo, pelo amor de Deus. Tá, escolhe aí. Você demorou pra voltar, eu achei. Pois é. Muitas compromissas. É, tá corrida, mas tá bom. Vida louca. Tá ruim, mas tá bom. Muitas compromissas. Muitas compromissas. Muitas compromissas. Muitas compromissas. Muitas compromissas. Muitas compromissas. Obrigado.